O senhor Maurício Correia, que encontra-se aqui, é o representante do Itamaraty. O Itamaraty chegou aqui agora há pouco e a manifestação do Itamaraty é uma manifestação muito perigosa, muito delicada, que contribui para esse ambiente de confronto e de conflito que está ocorrendo neste momento dentro da Embaixada da Venezuela. O representante do Itamaraty, Maurício Correia, informa que o governo brasileiro reconhece como presidente legítimo da Venezuela Guaidó, não reconhece o governo de Nicolás Maduro. Portanto, não reconhece a representação diplomática do governo venezuelano no Brasil, que reconhece nos invasores os representantes do governo da Venezuela no Brasil. O Itamaraty está tentando expulsar o corpo diplomático da Venezuela? O representante da Venezuela já informou, Fred Godoy, encarregado de negócios, Fred Godoy, que é muito claro o que dispõe a Convenção de Viena. Esse é o território venezuelano, está sob jurisdição do governo venezuelano e, portanto, não há nenhuma possibilidade de que eles aceitem essa interpretação do Itamaraty e não abrem mão da autoridade e da legitimidade da autoridade dentro dessa área, dentro desse território. Eu acho que isso é uma provocação ao governo da Rússia, que é aliada do Venezuela, que está aqui no Brasil. Claramente, claramente esse episódio foi planejado para ocorrer durante os BRICS. Eu vou reafirmar, o grupo de pessoas que está aqui segue o comando de algumas pessoas que se auto-revidicam representantes do governo Guaidó, que alegam ter respaldo do governo brasileiro, do governo Bolsonaro, e as pessoas que realizaram essa invasão são pessoas profissionais, são milicianos, são lutadores profissionais, estão fardados, atendem ao comando militar, eles estão espalhados dentro da área da residência das pessoas, da área diplomática e também durante essa área externa. Estão em vários pontos estratégicos dentro da área externa da embaixada. Eu tentei falar com eles, alguns, os brasileiros não falam para não se identificarem e mesmo os venezuelanos não têm a menor ideia do que estão fazendo. São claramente pessoas que foram contratadas para realizar uma operação militar de invasão do território venezuelano em Brasília, que é a Embaixada da Venezuela no Brasil. Lamentavelmente, eles alegam ter respaldo do governo brasileiro para a realização dessa operação militar que foi realizada. Que tipo de respaldo? Como que foi? Eles alegam que o representante do Itabaraty já disse que o governo brasileiro reconhece o Guaidó como presidente da República e, portanto, não reconhece a representação diplomática na Venezuela ou no Brasil. Como reconheceram ontem aquela senadora que se autoproclamou o presidente da Bolívia sem coro no Congresso. É a mesma questão. Eles reconhecem o autoproclamado Guaidó, eles reconhecem a autoproclamada senadora que se declarou presidenta da Bolívia. Sem coro. Então, é evidente que é uma ação de força, é evidente que foi uma ação pensada para ocorrer durante os BRICS. É uma ação violenta contra servidores, servidoras da embaixada, familiares. Tem crianças aqui dentro, várias crianças. A maioria do corpo diplomático venezuelano é formado por mulheres. Lamentavelmente, o Brasil é palco de uma gravíssima violação do direito internacional. A invasão do território de uma embaixada é uma gravíssima violação do direito internacional que precisa ser denunciada, repudiada e que nesse momento está tendo o respaldo do governo brasileiro.